Salve rapaziada, beleza? Quem fala é o Marcos, bem vindos a mais vídeo aqui no canal, também com mais vídeo, dessa vez estou aqui no MS2 e hoje a pedida aí do Kleber, estou aqui com esse Caio Apache VIP S21, está aqui na pintura da Mobi Brasil, é MT1 Metropolitano do estado de São Paulo, o ônibus é o 53006 e a gente vai estar fazendo a linha 6034 aqui do mapa Grajaú City, beleza? Os passageiros já estão ali na frente, no cantinho direito da tela ali, os passageiros esperando a gente, beleza? Mas primeiramente eu vou estar mostrando o ônibus aqui para vocês, ele é no padrão duas portas na esquerda e duas na direita, beleza? Vou entrar nele aqui para estar mostrando o interior, vamos ver as câmeras dele aqui, tem essa câmera aqui do cobrador, um padrão bem antigo, né? O jeito da maleta, bem antigo mesmo, não tem nem como fechar nem nada. Tem essa daqui que é em frente ao banco de cobrador, bem no meio do ônibus, tem essa aqui que é meio que na parte da frente do ônibus, próximo do motorista. Tem a câmera do fundão, está meio para fora do ônibus aqui. Tem aqui da entrada, do lado do motor, e é isso, volta do cobrador. Esse é o nosso painel que nós vamos trabalhar hoje, já vou fechar a porta ali. Beleza, e é isso, estamos aqui saindo do terminal Grajaú. Deixa eu ver, aqui não tem tabela, né? Ele não mostra tabela. Fica o negócio de abrir porta. E é isso. Então bora estar iniciando a nossa linha, que agora são 13h40, e nosso horário de saída é 13h37. Estamos 3 minutinhos atrasados. Então a gente vai ter que recuperar isso aí durante a linha. Pera aí. Ah tá. E sim, bora. Então, quem puder tá fortalecendo aí com o like, desde já eu agradeço. O like ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. De novo, toda segunda, quarta, sexta e sábado, sempre às 5h da tarde. Vamos estar encostando lá do outro lado do terminal pra estar embarcando os passageiros. E vamos ver se a gente consegue tirar esse atraso aí até o ponto final, né? Vamos ver se a galera já vai reclamar. Deixa eu ver se é esse ponto aqui mesmo. É, deve ser, né? Que eles tão vindo. É isso aqui. Então eu mostrei ponto errado no início do vídeo. Opa. O ponto que eu mostrei é aquele lá da frente. Nós vamos passar por ele. Mas não é o da nossa linha, não. Ali é que é ponto ali, ó. Tá bem cheio. Ele é da linha 6092. Agora saindo aqui do terminal. A rua próxima, as ruas próximas do terminal aqui tá bem tranquilo. Tem um baita buraco aqui. Tá dando seta pra esquerda. Tá mandando um salve aí para o Linha de São Paulo, o Albertino, o Alas Alves, a Suelen Batista e o Estúdio Gameplay. Esses são alguns dos nossos membros aqui do canal. Muito obrigado por estar apoiando aí. Tamo junto. Quem quiser estar se tornando membro, bota um azul embaixo do vídeo ou pelo link da descrição. Deixa eu ver contar o tempo de atraso aqui. Quatro minutinhos. Tudo bem? Tudo bem. Aumentou um minuto. Ativar a câmera de volante que eu esqueci. Segura aí, Semarco. Segura aí. Deu tempo, deu tempo, deu tempo, deu tempo. Esse aqui não deu não. Quem quiser estar baixando aí o mapa, Grajaú Sítio, o link vai estar aí na descrição. Beleza? Quem quiser estar baixando o ônibus também, o link dele vai estar na descrição. Vai ter uns mosquitos chatos aqui, que pelo amor de Deus. Tá triste. Opa! Esse é massa de esmelho. Vermelho. Ninguém pra descer, ninguém pra subir. Semáforo ficou verde. Outro semáforo verde. Oi! Meu Deus do céu. Aqui tem aquele esquema que o semáforo fica verde pros dois lados, né? Só que aí no caso, quem vai virar tem que olhar, né? Oi, tudo bem? Tudo bem. Olá. Tá certo. Tá certo. Eu fiquei um tempo bom com a porta aberta e ninguém desceu. Na hora que eu fechei, tocou o sinal pra descer. Ai, ai, esses passageiros cada dia com as manias novas. Nossa, o ônibus anda bem. Vou pôr o pão de ônibus aqui. Mas eu acho que ele é igual o Caio Vitória do vídeo passado. Na câmera de dentro parece que ele tá correndo muito, mas se a gente for pra câmera de fora, nem tanto. Olha como é que pega velocidade rápida. Olha como é que pega velocidade rápida. Ninguém pra descer, ninguém pra subir. E... E... Vamos lá. Vamos aproveitar aqui na cama de fora. Opa, tem um negócio verde aqui. Um negócio verde. E aí? Ah, minha filha, é o ônibus que nós estamos. Tem marco-condicionado não, filha. Beleza. Olha como é que na câmera de fora a história é outra. O ônibus não... Ai, fechou. Nossa, o pior é que eu já passei, não adianta. Na câmera de fora passa outra impressão de velocidade. Para quase na rua. Tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Nossa, o frio aqui é de bala. Feche blusa de frio. Beleza. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olha isso. Como é que ele é lento aqui. Agora a gente muda para cá. Parece que ele está correndo bastante. Bem louco, né? Tem gente para descer. Vamos voltar aqui. Não, parou em cima da faixa de pedestre. Os semáforos aqui são bem rapidinho, velho. Talvez porque a gente esteja na avenida principal, né? O semáforo da avenida principal costuma ser mais rápido que os outros devido a quantidade de veículos, né? E aí? Olá, tudo bem? Tudo bem? Opa! Fechei a porta e estou com sinal. Agora vai no próximo ponto. Deixa eu ver como é que está nosso horário aqui. Estamos um minutinho atrasado, mano. Um minuto e meio. Conseguimos recuperar. Chegar um minuto atrasado no ponto final não é tão absurdo, né? Do que quatro minutos. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Olá. E aí? Opa! Ué! Ah, está explicado. Deixa eu só conferir que essa porta está aberta. Ixi, não tem nenhuma câmera que olhe para trás, não. Não dá nem para ver, né? Está fechado. Ali eu apertei o... Em vez de apertar o botão de freio de mão, eu apertei de desligar a parte elétrica. E aí? E aí? Não. Vamos lá. Vamos lá. Ixi, a gente vai descer. Eu fiquei procurando luz no painel depois que eu lembrei que é ali em cima. Olha aqui, olha. Ué! Ali não tem nada. Ali também não tem nada. Deixa eu ver o ponto que tá aqui. Rua Pedro Escobar. Só que os pontos não tem nome. Agora eu não sei pra onde que eu vou aqui. Será que é aquela galera no ponto ali na frente? Vou lá pra ver. Se ele se mexer é porque é ali. Se eu for pra esquerda aqui a gente vai voltar. É ali mesmo. Bastante passageiro, velho. Enquanto vocês vêm, eu vou matar mosquito. Aí, ó. O negócio tá frio aqui, velho. Beleza? E aí? É ali. É ali. Oi, como vai? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Oi, motorista. E aí? Oi, tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem. Oi, tudo bem. Um minuto atrasado. Tá diminuindo aos poucos. Tinha uma rua ali, mas como não tem seta, vamos direto, né? Olá, tudo bem. E aí? Tudo bem, cara? Tinha uma rua ali, mas como não tem seta. E aí? E aí? E aí? Todos. E aí? 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 Meu Deus do céu! E aí? 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 Os caras não esperam nem sair do ponto, velho. Pra tocar o sinal de novo. Fechou a porta, ele já aperta pra descer. Chegamos aqui no nosso ponto final. Linha até que longa, hein? Não sei quantos minutos que deu aí. Mas, linha longa. Abri a porta aqui pros passageiros desembarcar. E é isso. Chegamos aqui no nosso ponto final. Linha 6034. Daqui a gente faz o trajeto de volta pro terminal. Beleza? Então é isso. Quem quiser tá baixando o ônibus, quiser tá baixando o mapa, o link vai tá na descrição. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham curtido a viagem. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fala nóis! Fui! 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 Fui!